Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, são o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais uma partida de Lucky Pixelmon. Com o senhor lindo, maravilhoso, espetacular, a melhor pessoa do mundo, o Cássio. Oi, tudo bem? E pronto, tem um participante aí bem à toa que é o AJ. Beleza, Cássio. Oi gente, tudo bem? Tudo bem. Gostaste da apresentação que eu fiz ao Cássio? Ele merece, não é? Eu gostei, ele merece mesmo, ele merece. Ele merece sim, ele merece sim. Bom pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódio, mais uma partida de Lucky Pixelmon. Só que, a partir de hoje, temos uma revolução no Lucky Pixelmon. Porquê? Porque, finalmente, vamos poder utilizar a nova Lucky Block de Pixelmon. A PokéLucky. Que é esta que vocês estão a ver neste exato momento. Nós temos ainda a outra, obviamente, está aqui. A nossa outra Lucky Pixelmon. Mas temos esta nova Lucky Pixelmon, que é chamada PokéLucky, que, basicamente, é muito mais atualizada do que a outra. Traz muitos mais Pokémons, traz muita mais possibilidade de termos lendários, traz muita mais coisa. Está muito mais atualizada, está muito melhor esta nova Lucky Block. E eu quero que vocês rebentem o botão do like. Vocês têm que rebentar o botão do like. Primeiro, por causa dessa cara feia que está à nossa frente, que é a do AJ. Então, é como se vocês estivessem a dar murro na cara dele. Mas não é na cara dele. É no botão do like que vocês têm que dar um murro. Então, rebentem o botão do like, para podermos bater uma meta brutal, pessoal. Houve um vídeo aí que eu fiz, já foi há dois Lucky Pixelmon atrás, que foi com o Poké. Que nós pedimos uma meta de 5 mil likes. Nós chegamos aos 5 mil likes, mas quase que batemos 4 mil. Tivemos muito, muito perto de chegar a 4 mil likes. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós conseguimos bater muitíssimo facilmente no Lucky Pixelmon. Pelo menos 3.500 likes. Então, só vai. Rebentem o botão do like por esta nova Lucky Block. Se conseguirmos chegar a 4 mil, melhor ainda. Então, só vai, mano. Rebentem o botão do like, porque esta Lucky Block é ainda melhor do que a que nós usamos desde o início. Desde 2014. Há 5 anos atrás. Em Lucky Pixelmon. Vamos lá. AJ. Estás preparado para estrear comigo esta nova Lucky Block? O tempo de trocar já deu. O quê? Mano, vamos estrear. O tempo de trocar Lucky Block já tinha dado. Fazia algum tempo já. Ah, mano, mas nunca tinha surgido, mano. Sabes que esta Lucky Block só surgiu, se eu não me engano, por aquilo que eu estive a ler, acho que surgiu em fevereiro ou em março deste ano. Só. Só? Se não me engano, se não me engano. Eu não vou mentir para você. Ou foi no final do ano passado, já não lembro. Diz. Ó, não vou mentir para você. Não vou, não vou. Eu vou falar a verdade de você. Eu já sabia dela. Há muito, ó. Muito tempo, muito tempo. Sabe por quê? Por causa que eu tinha o Dialga, né? Você sabe o que acontece quando eu tenho o Dialga. Então, eu volto lá para o passado, voltando no tempo. Mano, mas por que que usas sempre uma piada tão boa? Está mal. Mas é que ela não é bosta. Ela é boa, mano. É mó boa, velho. Eu gosto do Dialga, mano. Só por causa disso tu voltavas. Mas ele volta ao passado, não é o futuro, mano. Mas é porque eu estava no futuro com a máquina do futuro do tempo. Ah, então tu és o AJ do futuro. Isso. Então, onde é que está o AJ do passado? Quer dizer, o AJ do presente. Onde é que ele está? Então, eu não posso conversar sobre isso. Ah, já sei. Está a gravar Free Fire. Está gravando Free Fire. Está aí. Está agora a fazer um vídeo para o canal dele de Free Fire. Depois vejam lá no canal do AJ do presente. Este é o AJ do futuro. Então comentem aí. Hashtag AJ do futuro. É isso? É isso aí. É isso aí. É o AJ do futuro. Que piada podre, mano. Pelo amor de Deus. Ok. Está bom. Lucky Block nova. Está tudo em ordem. Estamos num mapa brutal. A sério. Mano, tu não puseste a Lucky Block aí já. Este é o Pokémon que eu quero, mano. Como é que faz? Como é que faz? Não acredito. A primeira Lucky Block que nós abrimos, mano. Desta veio. Não, espera aí. Cara, se você testou antes, não testou? Eu testei, testei. Já está tudo testado, mano. É perfeita. É perfeita. Está perfeita. É perfeita. É perfeito. Cês viram o doguinho que veio, né, galera? O ataque dele é latido gigante. É isso que vai acontecer. É latido gigante. Não é, doguinho? Pessoal, olhem só este mapa brutal que temos aqui. O que que aconteceu? Eu ganhei o provo ao passo. Opa. Tudo bem, casa? Opa o quê, mano? Opa o quê? Opa, mano. Olha aqui, manito. Ah, mano. Ok, encontraste o Armaldo? Não. Duas Harikens. Duas Harikens? Ah, pronto. Ok. Não está abusado. Ok. Está bem. Pessoal, primeiro, o que que aconteceu? O que que nós tivemos que fazer para esta Lucky Block funcionar? Lembram-se que ela não funcionava, que eu já a tinha aqui, mas não funcionava? Basicamente, eu tive que atualizar o Pixelmon. Mas não é o Pixelmon Generations. Vocês me disseram muito, mandaram-me e-mails a dizer. Não me disseram pelos comentários, ou pelo menos que eu tenha percebido. Recebi foi alguns, pelo menos uns 5 ou 6 e-mails. A dizer que, para esta Lucky Block funcionar, tinha que ser com o Pixelmon Reforge. Que é aquilo que é feito pela maioria dos criadores oficiais do Pixelmon, juntamente com alguns fãs. O Pixelmon Generations é feito completamente por fãs. Na altura em que nós começamos a utilizar o Pixelmon Generations, ele era muito mais atualizado do que o Pixelmon Reforge. Então, é por isso que nós usávamos o Generations. Só que nunca me lembrei de ir ver como é que estava o Reforge. E quando vocês me disseram isso, eu decidi. Ok, pronto. Vamos ter que utilizar o Reforge. Vamos ver o que acontece. Quando eu instalei o Reforge, eu vi a quantidade de coisas novas que o Pixelmon tem. E que no Generations não há. O Pixelmon Reforge está melhor, mas tipo mil vezes melhor. Tem mais lendários. Tem mais modelagem nos Pokémons. Tem melhores coisas. Tem tudo mais... Ah, mano. Tu não estás a destruir a Pixelart, mano. Tu não estás a destruir a Pixelart do Space Invaders, mano. O pessoal ainda se lembra do Space Invaders e tu vais e destróis. Mano, eu estou achando que alguém está... Peraí, não. Você não percebeu isso aqui também. Quiseram os... Nossa, mano. Nossa, mano. Não fizeram esse negócio daqui, mano. O portal do Nether. É o Space Invaders também. Agora não é um Space Invaders. Agora é uma chica de café. Tu és muito mal, mano. Por acaso, ficou mesmo a parecer. E tá cheio o café, olha lá. Bom, pessoal. Vamos ler então aqui as plaquinhas. Já falei bastante. Já temos oito minutos de vídeo à toa. Peço desculpa por enrolar muito. Mas eu gosto muito de falar com vocês em todos os episódios, ok? Vamos lá. Olá, Cásio e AJ. Meu nome é Antônio e tenho 12 anos. Sou do Recife PE. Fiz esse mapa com muito carinho e dedicação. Menor que 3. É do Recife PE. É o Recife Pocket Edition. Pocket... Esquece. Menor que 3. Menor que 3. Mas eu acho que você não vai gravar nele. 2.P. Para que é que puseste esta placa? Porque, tipo, é do gênero. Se eu não fosse gravar nele, eu nunca iria ler esta placa. Mano, o que é que tu estás a partir? Sai daqui, mano! Estás a fazer outra Pixel Art? Sai daí, mano! Estou fazendo uma Pixel Art melhor do que aquela lá. Aquela lá ficou muito feia, mano. Não gostei, velho. Não gostei. Nesse mapa tem vários minigames. Tipo a Jota Gamer. Olha, eu entendi o que vocês estão querendo dizer aí. Eu vou ignorar, tá bom? E eu tentei botar o menos OP que consegui. Curto muito seu canal e estou muito triste porque os inscritos não leem os pontos. Ponto e vírgula, tracinho, ponto e vírgula. Hashtag CasioTV, 600 capas. Não, pessoal. Já não é 600 mil inscritos. Agora é 700 mil. Então partilhem o canal com todos os vossos amigos para podermos chegar a 700 mil inscritos. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Estamos neste momento com 604 mil. E acho que se nos aplicarmos e vocês ajudarem ao máximo, como vocês sempre me ajudaram, vamos conseguir chegar a 700 mil muito rápido e rumo ao infinito e mais além. Passando pelo milhão. Só vai. Vamos lá. Sorteio. Vamos começar pelo sorteio. Vou abrir aqui o sorteiozinho. E ativou-se a Siri aqui do nada. Não sei porquê. Ok. Aperte uma vez. Tá bom. Já deu as duas coisas? Ah, não. Não deu. Espera aí. Mais uma. Aqui. Ok. Tu já fez, Casio? Já fiz o sorteio. Já fiz o sorteio. E nem li, mano. Ah! Ganhei o Arceus! Ok. Caralho. Eu ganhei um... Não uso o Arceus já há muito tempo, pessoal. Eu ganhei o Necrozma! Tudo bem? Bom dia. Arceus versus Necrozma. Eu vou ganhar, né? Com certeza. Quantos... Imagino que tenhas ganhando Rare Candies. Né? Ou ganhaste algum outro item. Nossa, ganhei duas. Ganhei duas mais cinco. Então eu tenho sete. Ah, ok. Tá bem. Eu ganhei... Um café Gibson. Eu ganhei dez Rare Candies. Poké Give... Mano, você fica ganhando mais que eu, velho. Poké Give... Cercávio... Casio, dê isso aqui pra mim. Arceus. Espera aí. Arceus. Arceus só. Pronto. Tá feito. Arceus. E agora dez Rare Candies. Deixa-me só pegar aqui nos Rare Candies. Ah, pois é aí. Tenho que pegar o Probopass, né? Porque eu ganhei um Probopass level 50 Shine. Então... Tá esta rede o quê? O Probopass vai te matar. Probopass... Vai... Põe aí os PCs, faz favor. Que eu me esqueci de pôr os PCs. Sei que é um PC Gamer ou um PC Normals? Não sei. O que eu sei é que tem um Probopass Shiny. Olha aqui. Ah, o Shiny do Janison. Nossa, é verdade, mano. Que isso? Ah, pois. Level 50. Nossa. Nossa, olha a animação dele, mano. Que louca, mano. A sério. Tá muito melhor agora. Lê isso aqui. Lê isso aqui. Tem que ser bem rápido. Tem que ser bem rápido. Menorca 3. Em 3D. Boa. É isso aí. Obrigado. Era só isso mesmo. Era só isso mesmo. Tudo bem? Podemos começar? Tudo bem? Com os nossos minigames? Não, a gente... Vamos... Nossa. Mano, a lava está a estragar o mapa todo. Não, está tudo certo. Relax. Vamos começar então agora com os minigames. Parkour só vai. 3, 2, 1. Já comecei. Tudo bem? Tudo bem. Nossa. Mentira, mano. Tu não bateste? Cara, bati agora. Pois. Mano, por que é que tem um Pokémon a empurrar-me? Filha da mãe. Ele está te empurrando. Tinha um Pokémon a empurrar-me. Ok, isto é para onde? Ganha onda. Ah, é para ali. Ok. Eu estou a malagar muito, mano. Não, cai. É quando a pessoa é gamer. Oh, Jota, tu estás em Game Mode? Mano, tu não chegaste ao final, né? Mas eu fiz certinho. Para com isso. Tu não chegaste ao final, pai, não. Deixa eu ver o que o perdedor ganha. Nossa. Ah, tem coisas para o perdedor. Mano, eu não consigo chegar lá. Pronto. Tu já ganhaste. Saliste. Já, já ganhei. Perdedor. Eu já ganhei. Oh, Golden Apple. O que é que tu ganhaste? Ah, um bloco de dimas. Ah, pronto. Então eu ganhei 30% numa Lucky Block e tu ganhaste 100%. Aliás, vamos já de uma vez fazer isso, que é para testar. Porque por acaso, isso foi uma coisa que eu não testei. Game Mode Zero. Verdade, mano. Ver se dá para pôr aqui em 100% uma Lucky Block destas. Ups, não dá. Então vamos fazer o seguinte. Não, não, não. Não há problema. Não há problema. Ah, se temos que pôr em 100%, vamos utilizar as outras Lucky Blocks. Ok? Mas não vai dar crachar? Não vai dar problemas? Não. As duas Lucky Blocks estão a funcionar? Eu gostaria que você fale. Você fala... Não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu bem. Pronto. Vamos lá então. Ok. Ok. Temos então... Eu peguei em duas porque eu vou precisar de duas pelo menos. Vamos lá então fazer aqui o Adarife that you know. Olha aqui. Adarife that you know. Não, está mal escrito. É Adarife that you know. Não é. Não é que está mal escrito. Nossa, cara. Você fica xingando os inscritos aí falando mal deles. Eu não falei mal para ninguém. Ele está cantando... Falou mal, xingou ainda. Falou que é feio. Falou que não sei o que. Falou que deu um chute nele ainda. Eu estou falando sério, cara. Não faz isso. Ele está fazendo errado. Nossa! Peraí, ele fez errado. Eu vou fazer certo nessa desgraça. Peraí, peraí, peraí. Peraí, pessoal. Chegou comida aqui em casa. Eu vou ter que dar um corte. Vai, já temos aqui os barquinhos. Vai, Ejota. Vai. Três. Posso entrar? Um. E... Cássio, 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 Cássio. Cássio! Olha para mim! Meu Deus! Eu voltei para trás. Peraí. Eu não consigo parar. Eu estou tonto. Peraí, eu vou sair. Nossa, eu fiquei tonto. Não, não, não. Para com isso. Para com isso. Eu não consigo passar por lado nenhum. Não, eu não quero parar de girar. Consegui, consegui. Eu não consigo passar por lado nenhum. Ainda por cima tem pokémons aqui atravessados, mano. Mano, agora foi difícil, mano. Nossa, mais difícil do mundo. Mano, eu não consigo passar por causa do Amphoros que está aqui. Eu consigo de um jeito só. Ah, isso não vale. Isso não vale. Não sejas ladrão. Ah, mas tu foste ladrão, mano. Tu foste ladrão. Mas é porque... Não, eu não fui ladrão, não. É porque aquela hora lá, se eu ficar travando e girando igual doido. Vamos junto, vai. Tá bom então. Ganhei! Ganhei! Bloco de esmeralda pra mim. O que é que tu ganhas? Ah, eu peguei um de... Como é que é o nome disso aqui? Ô, Carlos, vem cá. Pera, 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 pera. Volta, 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 volta. O que é que foi? O que é que foi? Eu liguei o aplicativo agora aqui da Uber. Você pode entrar. Pronto, já tá. Vai. Beleza. Estamos já dando Uber, pessoal. Eu quero que me levem, por favor, até a abertura do Lucky Block. Porque já não temos mais minigames, se faz favor. Ah, não temos... Não, 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 não. Vai ter que dar a volta, senhor. Porque temos o minigame de... De... Caça ao Tesouro, ainda. Que é do outro lado do parkour. Tá bom? Nossa, mas vai ficar cara essa corrida aí, hein? Essa corrida vai ficar cara. A culpa não é minha, é que tenha o Waze desatualizado. Não, não. Calma, calma. Calma que esse Waze aqui, ele é melhorado, mano. É melhorado? Pera aí, senhor. É, deixa a gente ir abandonado. Por favor. Deixa a gente ir abandonado. Não, não, não. Calma aí, senhor. Não! Eu te dei um carro, é verdade. Vai, vai. Entra ali, entra ali. Agora eu tô aluvando... Eu tô aluvando... Com o Uber. O motorista. Olha, a corrida ainda vai ser cobrada, hein? Não vai achar que vai ser de graça. Agora vai ser grátis, não quer saber? Não, não vai. Pronto, já cheguei. Obrigado. Senhor, 10 reais, senhor. Pode ir pagando. Tá aqui, olha. Tá aqui um carro pra você. O que é o carro? Caça o tesouro, pessoal. Tem seis baús. Tem dois rare candies em cada baú. Ok. Prepara. Game Mode 0. 3, 2, 1... E só vai. Já encontrei um. Já encontrou um. São seis, né? Aham, são seis. Já encontrei dois. Já encontrei dois. Encontrei um. Encontrei um. Então faltam três. É meio que assim que as continhas de matemática funcionam, né, caso? Não sei. Podias não saber matemática. Faltam dois. Falta um. Achei o último. Ah, mano. Achei. É verduras, meu. Achei. É verduras? Muitas verduras. Deixa eu ver. Estás amizou? Dois. Estás amizou? Dois vezes quatro dá quanto? Oito. Então eu fiz a pergunta só pra... Pra tu... Pra ver se tu sabias. Pra testar. Nossa, é a vez que eu esqueci como é que era... Quanto que era mesmo? Sete vezes três que eu esqueci a matemática lá? Pois é, já nem me lembro. Deixa quieto. Nossa, foi triste, velho. Foi triste. Essa foi triste, mano. Desculpa, mas isso foi mesmo triste. Bom, eu já tenho aqui as minhas Lucky Blocks que são... Que dá pra pôr em 100%. Pessoal, se vocês souberem como é que qualquer look dá pra pôr em 100%, se é que dá, digam nos comentários porque é importante mesmo. Porque assim, tipo, não precisamos de estar a utilizar a outra. Se bem que isso também dá um certo dinamismo à cena. Estamos a utilizar duas Lucky Blocks diferentes. As que são pra pôr percentagem, temos que utilizar as outras Lucky Blocks. As que nós temos que coisar. Pá, não sei. Nós podemos vir a mudar as regras disto. Tipo, imaginem. Nós podemos então passar a ter 32 Lucky Blocks destas e ter 16 das outras. O que é que vocês acham? Ou ter tipo 8 das outras. Para podermos pôr 100% caso acontecer de ganharmos diamantes, de termos blocos, de termos Nether Stars. Esse tipo de coisas. Então, digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Se vocês gostariam que fosse assim. E acho que seria engraçado. Tipo, termos 32 Lucky Blocks das novas e termos 8 Lucky Blocks das antigas. Basicamente é isso. Tá bom? Vai. Vai. Prepara, 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 prepara. Prepara. Vai. Vai pro teu lado. Vai pro teu lado. Falou. Ah, o que é isso aí que você tem aí? Um Arceus. É o meu Arceus? É o meu Arceus. 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 Olha, uma coisa dá 40%. Uma Golden Apple. Não tinha noção. Eu pensava que era 30%. Ok. Pronto. Já tenho aqui dois Lucky Blocks 100%. Vou usá-los de uma vez. Vai. 3, 2, 1 e abrindo. Nossa. Abra. 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 Vaporian. Pessoal, não. Ganhei um lendário para mim. Eu espero que o Prova Pass não me dê má sorte. Juro. Porque agora com estas novas Lucky Blocks... Ele vai. Fica tranquilo. Caso, fica tranquilo que vai dar tudo errado. Tá bom. Tirunt. Ganhamos um Tyrant. Level 38. Ganhamos um Krabby. E a parte mais fixe disto é que olhem só como é que abre de tão fácil, pessoal. Abre muito fácil. É só clicar. É um hit, mano. Bem, que porcaria de Pokémon. Um ritmo. Ah, mano. Para de vir. Nossa, eu odeio batalha, mano. Que por... Lendário. Lendário. Ganhei um lendário. Só que é level 50. Mas então pronto. Outra coisa. Agora vem lendários. Nesta Lucky Block vem lendários. Mas não avisa que vem lendário. Então tu tens que conhecê-los, mano. E tens que estar atento aos níveis e etc. Senão vais desperdiçar aí um monte de Pokémons. Verdade. Não avisa com lendário. O que anda Pokémon aqui perdido? Deixa eu ver. Mil Tank. Olha, um porquinho. Banette. Olha, Banette pode ser útil. Quem sabe. Vê um coelho para mim em casa. Clamperl. Vinha aí a Team Rocket, mano. Mas ainda bem que nós estamos em Peaceful. Já. Não, nossa casa, tem um Pokémon para mim que você gosta. Mano, eu vou te destruir, mano. Desculpa lá. Tu não vai, não. Não vai. Me perdoa. Não, me perdoa você, mano. Desculpa, mano. Mas tu não tens noção. Mas tu não vai. Tu não tens noção. Não, não. Me desculpa você. Não, desculpa. Me desculpa você. Não, desculpa, mas tu não tens noção. Não, me desculpa. Não, me desculpa, mas você não... Não, desculpa tu. Não, desculpa tu. Casa, me desculpa, mas eu não vou pedir desculpa, tá? Ah, então pronto. Então não peças. Mas, então, desculpa, mas eu também não te vou pedir desculpa. Tá bom. Ai, que idiota. Que idiota. Que idiota, fala mais. Não, para com isso. Não faz essas vozes aí que eu não gosto. Mano. Nossa, que pior que eu tinha aqui também, mano. E um Creeper agora. Mano, tu não tens noção da minha equipa. Tu não tens noção da... Mano, não tens. Não tens noção. Não tens noção. Tu estás muito lixado. A menos que tu tenhas uma... Mano, esta Lucky Block é muito boa. Olha a Box, que louca que é. A Box agora é muito diferente. Grande a Fibas. Bem, eu vou trocar o Provo Pass, óbvio. Eu não vou utilizar o Provo Pass nunca. Galera, quem acha que o caso deveria usar o Provo Pass, comentem aí, tá bom? Deixem-me só analisar aqui se estes Pokémons têm bons ataques. Porque se não tiver, eu vou trocar pelo Furfrow. Deixa eu ver. É, a Meloeta fica. O Tapu Fini é que eu vou trocar pelo Furfrow. Exatamente. O Furfrow. Eu espero que tenha bons ataques. Ai, é bem podre, mano. Meu Deus do céu. Ah, não. Ainda temos... Nossa, que bonitinho que é o BC aqui, mano. Agora é muito louco, mano. Muito louco. Nossa, o dedinho é muito... Nossa. Nossa, e você tem que pegar ele na mão. Que legal. Quantas vezes vais dizer nossa? Obrigado. Tudo bem? Mano, os meus Pokémons... Ok. Tenho muito bons Pokémons. Mas são todos uma bosta em ataques, mano. Pelo amor de Deus. Bom. Mas estamos bem. Mas estamos bem. Agora, para ir para o ginásio, temos que entrar dentro do portal do Nether. Então só vai. Portal do Nether. Eu já estou pronto. Já tenho a minha equipa pronta. Falta só pôr os Rare Candies. Vamos pôr os Rare Candies. Para ficarmos bem... Oh, pezões. Vai. Destrava. Destrava. Meu Deus. Olha o lag. Nossa Senhora. Ok. A minha equipe está uma bosta. Desculpa falar. Não queria falar, mas está muito ruim. Quem? A minha equipe. Não, quem perguntou? Ah, piadinha do quem, né? Mano. Acabou de spawnar um lendário aqui no Nether. Spawnou o Ria Tran. O que eu faço? O que eu faço, então? Eu pego eu mesmo. Nossa, que trava-seira, mano. Está, está. Está a travar muito. Mas pronto. Pessoal, tentem não fazer os mapas no Nether. Se bem que agora... Olha! O Nether agora tem pokémons. Olha o Duskull. Que louco! Mano, não... Isso significa que provavelmente agora no The End também tem lendários. Você viu o que fizeram aqui? O que que fizeram? Eu, o Pedro, o Luiz, o Stux, o Adriano, o que aparece aqui, a cabeça do Jotinha, o Keybox e o Nerd. Fiz. Muito legal. Muito legal mesmo. Era só para mostrar isso mesmo. Desculpa aí. Me perdoe. Vem então. Vem então, tio. Ah, tu tens um Poipol, mano. Sabes que o Poipol, ele evolui. Não tinha nota. Ele não tinha nota, né? Não tinha. Ele evolui, sabias? Espera aí, espera aí, espera aí. Ele evolui, se não me engano, em um level 62 ou 64. Uma coisa assim. Evolui para Nagana Delo. Que é outro. É uma Ultra Beast. Que é, pronto. Entre aspas. Agora tem... Agora cada lendário... Os lendários agora passaram a ter nomes tipo... Mystic Beast. Ultra Beast. Force of the Night Splashers. Não, não tenho mais Rare Candies. Vai te lixar. Utiliza o Poipol assim. Vai. Próximo. Não, mas... Mas assim é tão ruim. Não, não, não. Não, tens que pôr o Necrozma. Desculpa. Necrozminha. Exatamente. Pera, 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 pera. Se pôr no outro lendário, mano. Tão forte. Já é o segundo do Riatran, mano. Pôr que é heal também. Pera aí. Calma. Já tá. Vai. Entra em batalha. Prepara. Ah, não. Arceus não, velho. Prepara. Necrozma versus Arceus. Ah, esse aqui não diz o tamanho dos ataques que ele vai dar, mano. Ah, já, 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 já. Ai, 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 ai. O que que eu faço? Não sei. Bom, vamos lá ver. Ah! Ah! Pessoal, a Jota ficou mudo. Como assim eu matei de um ataque o Necrozma? Eu, mano, eu escolachei o Necrozma. Não é que eu matei o Necrozma. Eu escolachei o Necrozma. Eu tô impressionado. Juro. Tô impressionado. Não tava à espera. Utilizei o ataque completamente à toa. Fala, Jota. Não fiques triste. Tás quase a matar o meu Arceus. Não, não vai falar agora. Tás quase a matar o meu Arceus. Tás-te a queixar. Deve ter recover ainda. Não, não tenho, não tenho, não tenho. Isso garanto, garanto, não tenho. Ganda recover que eu vou usar agora. Lhe dá, mãe. Ganda recover. Ah, mano. Fica com isso, véi. Mano, o Arceus é muito OP quando quer, mano. É muito impressionante. É muito impressionante. Juro. Mas é só quando quer, né? Quando é com a Jota, ele não faz. É, exato. Ele faz com a Jota. Olha isso, mano. Eu só vou usar o Arceus. Eu só vou usar o Arceus. Se eu matar o Arceus, eu já tô me sentindo feliz, mano. Mas eu não vou. Tá de a ver como tu sabes? Não, 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 não. Já não tens mais lendários? Ai, ai. Não, não. Eu ainda tenho, caso. Eu destruí. Eu ainda tenho. Você tá vendo? Mano. Eu queria te dizer que eu tenho um Lunala. Eu tenho o Arceus. Tenho um Nihilego. Tinha o Articuno. Tinha uma Meloeta. E tinha um Latius. Ok? É, dava pra ter feito uma baguncinha. Dava pra ter feito uma baguncinha. Mas só precisei do Arceus pra fazer a bagunça toda. Você percebeu? O quê? Que fizeram com uma Park Ball aqui no meio? Já, fizeram com uma Park Ball. Bom, pessoal. Esta foi a nossa estreia da nova Lucky Block. Eu espero que vocês tenham gostado. De verdade. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. Foi uma destruição completa do Arceus. Não estava à espera. Deixem o vosso like. Partilhem muito este vídeo. Comentem muito. E é isso, pessoal. Não dizem mais nada a dizer. Like, partilhem, comentem mais uma vez. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem.